Olá meus amigos e amigas do canal da Classific Carro, sejam muito bem vindos, hoje eu apresento para vocês, isso aqui é um lindo Chevrolet Cruze LT, motor 1.8 16 válvulas, carro no ano 2014, está impecável, tem faróis halógenos, faróis de neblina, com acabamento formado, uma olhada aqui, aqui é a versão hatch, LT completíssimo, você tem rodas de liga leve, freios ABS, a roda é aro 17, perfil de pneu 225-50, uma olhada no design que a roda traz, é um veículo que abrange um design mais esportivo, vou dar uma olhada, vamos aqui a parte interna dele, lembrando aqui, tem frisos cromados nas laterais do veículo, vamos a parte interna, vou mostrar os detalhes para vocês, ele é completíssimo, tem conjunto elétrico, acabamento refinado em couro, vidros elétricos nas quatro portas, bloqueadores de vidro, travas elétricos, retrovisores também são elétricos, se vocês perceberem, a maçaneta interna é cromada, tapete personalizado, aqui estão os controles de farol, ajuste do volante, ajuste do banco do motorista, bancos são revestidos em couro, é um carro que traz uma ótima comodidade, vou mostrar aqui mais detalhes para vocês, vou ligar primeiramente o carro, vamos olhar ali na quilometragem, está com baixa quilometragem, o carro tem controle de estabilidade, direção elétrica, piloto automático, controle de som no volante, comando por voz, ele tem airbag duplo, frontais para o motorista e passageiro, aqui nos opcionais, o câmbio dele é automático, com modo manual, ele tem ar condicionado, ar quente, desembaçador, elimpador traseiro, travamento central das portas, som é original MP3 player, vou olhar aqui nos detalhes, você que procura um hatch de qualidade, bom desempenho, é um veículo completo, carro que te satisfaz em todos os aspectos, segurança, conforto, desempenho, então cruz LT, ano 2014, motor 1.8, vamos olhar a parte traseira do veículo, olha aqui na parte traseira, você tem autosfalantes dianteiro e traseiro, vidros elétricos, aqui está a amplitude do veículo, aqui atrás você tem três encostos de cabeça, junto com três cintos de três pontos, os bancos bipartidos, irrebatíveis, você ganha interior maior no seu porta-malas, conta com o Isofix também, é, meus amigos, isso aqui é um veículo de particular, você negocia ele diretamente com o proprietário, pelo nosso sistema direct, é só acessar nosso site, vocedecarro.com, aqui você tira todas as suas dúvidas com o de nossos consultores, lembrando que fazemos trocas e financiamento, vamos olhar aqui no interior do porta-malas, conta com um ótimo espaço no porta-malas, apesar de ser um veículo red, traz um excelente espaço, lembrando que com os bancos abatidos se aumenta esse interior, vamos olhar aqui nas borrachas traseiras, está sem nenhum detalhe, o step do veículo também está novo, as ferramentas todas em ordem. É, meus amigos, está procurando um semi-novo de qualidade, o veículo completo, não vai te deixar na mão, esse é o carro para você, é um Chevrolet Cruze LT, 1.8 16 válvulas, exame 2014, câmbio automático, você negocia ele diretamente com o proprietário, pelo nosso sistema direct, é só acessar nosso site, vocedecarro.com, e tirar todas as suas dúvidas com o de nossos consultores. É, amigos, essa é o Classific Carros, negociando veículos e fazendo amigos, vem para a loja, vem!